Parece que os dois pilotos da Mercedes se aproximaram juntos e o companheiro de equipe do Hamilton levou a pior com um pneu furado. Espere, o carro chegou nos boxes. Ele ainda pode conseguir algo nessa corrida. O jogo não acabou. Boxes, boxes. Caminho livre. Caminho livre. Certo. Antes do acidente, seu ritmo era bom. Seu objetivo continua o mesmo. Use esses novos pneus para chegar e passar o dia. Não, não, não. 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 Seu ritmo é bom, continue assim. Três voltas para o fim da corrida. Voltam poucas voltas. Se você ainda pensa em ultrapassar o carro da frente, precisa partir para cima agora. Vamos lá. Vamos lá. Faltam duas voltas. Faltam duas voltas para o fim da corrida. Faltam duas voltas para o fim da corrida. Estamos próximos do Lewis. Vamos tentar passá-lo. Calma, vocês são companheiros de equipe. Não podem se estranhar por aí. Ótima manobra, grande recuperação. Mantenha o ritmo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL O carro da frente é um retardatário, ele deve deixar você passar. O carro da frente é um retardatário, ele deve deixar você passar. O carro da frente é um retardatário, ele deve deixar você passar. A CIDADE NO BRASIL